História dos Hebreus Livro 19, capítulo 2, parte 53 Os soldados deliberam elevar Cláudio, tio de Caio, ao trono do Império. Discurso de Saturnino no Senado em favor da liberdade. Xeréz manda matar a Imperatriz Cezônia, mulher de Caio, e sua filha. Boas e más notícias das qualidades de Caio. Os soldados resolvem constituir Cláudio, imperador, e levam-no ao campo. O Senado envia deputados para rogar-lhe que desista dessa intenção. 799 Enquanto o Senado deliberava, os soldados por seu lado também trocavam ideias. Consideradas todas as coisas, pareceu-lhes que, se o governo popular fosse reestabelecido, seria capaz de sustentar o peso da direção de tantos reinos e províncias. E, ao mesmo que fosse possível, eles não teriam nenhuma vantagem. Além disso, se acontecesse de algum dos principais do Senado ser eleito imperador sem que eles tivessem contribuído para elevá-lo a esse supremo grau de honra, seriam considerados inimigos. Assim, julgando que nenhum outro era tão merecedor, escolheram Cláudio, tanto pela nobreza da origem, pois era tio de Caio, quanto pela maneira nobre como fora educado. E, convictos de que lhes demonstraria a sua gratidão com benefícios proporcionais a obrigação que lhe seria devedor, resolveram ir buscá-lo em sua casa. Guineu sente o sartunino. Disso teve ciência. No Senado, julgando que não havia tempo a perder para demonstrar virtude e coragem, ergueu-se como se fora impelido por alguém, mas na verdade era por iniciativa própria, e falou com uma ousadia digna dos grandes homens que fizeram brilhar por toda a terra a glória da generosidade romana. Ele disse, Estamos vendo, estamos vendo, senhores, após uma servidão de tantos anos, despontar hoje contra toda esperança a nossa liberdade. É verdade que não sabemos o quanto há de durar, porque depende da vontade de Deus, a sua conservação. Depois, de ele não lhe conceder. Mas, ainda que tenha uma grande aventura, antes que essa aventura desapareça, não devemos deixar de estimá-la, pois não há homem de coragem que não sinta alegria em viver livre, num país livre, e de desfrutar, pelo menos, durante algumas horas, a tosura que nossos antepassados gozavam nos séculos em que a república florescia em todo o seu esplendor. Como eu nasci após essa liberdade ter sido suprimida, eu não vi esse tempo feliz. Quando se estudavam as letras e se era treinado nos exercícios que podem formar o espírito e erguer o ânimo. Assim, tudo o que eu posso fazer é manifestar o meu amor por aquela que hoje nos apresenta. Eis que, porque julgo que abaixo dos deuses imortais não há honra que não devamos tributar aqueles cuja generosidade e virtude nos fizeram rever a luz tão doce da liberdade. Mesmo que a desfrutássemos durante um só dia, um só, não seria isso, para cada um de nós, um grande bem? Para os velhos, porque eles morreriam sem tristeza após uma mudança tão inesperada. Para os jovens, porque é para eles um exemplo que não poderiam deixar de imitar sem degenerar da virtude de seus antepassados. Pois somente por meio de ações virtuosas podemos conquistar a liberdade. Das coisas passadas, posso falar apenas por referência de outros. Mas as que vi não me permitem ignorar os males causados pela tirania. Eu sei que ela faz guerra aberta à virtude e não tolera os que possuem coragem e mérito, infunde o medo nos espíritos e leva-os à covarde bajulação. Pois é quando não se administra mais pelas leis, e sim pelo humor do príncipe. Depois que Júlio César, calcando aos pés a ordem tão religiosamente observada por nossos pais, estabeleceu a sua injusta monarquia sobre as ruínas da república, não há calamidade que não tenha afligido a cidade de Roma. Já os que a ele sucederam, no soberano poder, demonstraram também não ter outro propósito, se não subverter a antiga disciplina. E como só acreditavam que encontrariam segurança entre homens dispostos a cometer toda espécie de crimes para lhes obedecer, não há meios bárbaros de que não se tenham servido para oprimir as pessoas mais ilustres e mesmo para lhes tirar a vida. Entre esses intoleráveis senhores que nos fizeram gemer sob tão tirânica dominação, Caio podia vangloriar-se de superar a todos, pois ele não exercitava o seu furor apenas sobre os nossos cidadãos, mas também sobre os parentes e amigos. Ora, não era menos ímpio para com os deuses, pois é próprio dos tiranos não se contentarem em seus avaros voluptuosos e soberbos. O seu maior prazer é exterminar os inimigos, e eles consideram como tais todos os que têm alma nobre. Nenhuma ponderação é capaz de os acalmar. Sabendo o quanto são odiosos aos que lhes estão sujeitos, acham que não se conservarão em segurança, senão oprimindo-os de tal modo que eles não possam livrar-se de tantas misérias. Agora, então, agora que disso nos livramos, com a vantagem de só dependermos de nós mesmos, a nossa união presente, pode gerar segurança para o futuro. Quem nos impede de reerguer a glória de Roma e dar à república o seu antigo brilho e o primeiro esplendor? Podemos falar com liberdade contra as desordens e propor sem perigo tudo o que julgamos mais vantajoso para o bem público? Pois sacudimos o jugo desses senhores prepotentes. Lembremos-nos de que nada favoreceu tanto a tirania em seu início quanto a covardia daqueles que a ela não se ousaram opor e que foram essa fraqueza e a mesquinhez de se proferir como escravos. Uma vida vergonhosa e uma morte honrosa que lançaram Roma nesse abismo de infinitos males. Mas antes de todas as coisas, senhores, prestemos atenção devida aos que nos libertaram da escravidão, particularmente xeréias, cujo proceder e cujo braço com o auxílio dos deuses nos deram a liberdade. Que recompensa não merece receber daqueles pelos quais não receou-se expor a tal perigo? Ele mesmo tem vantagem sobre Bruto e Cássio, cuja virtude imitou, pois enquanto a ação daqueles foi seguida de uma guerra que perturbou todo o império e o mundo inteiro, este, pela morte de um só homem, libertou-nos de todos os males. O discurso de Saturnino foi ouvido com grande prazer por todos os senadores e cavaleiros presentes, e o ardor com que falou o fez esquecer de que trazia no dedo um anel, onde havia uma pedra na qual estavam gravadas as imagens de Caio. Trebelio Máximo arrancou-o então, e no mesmo instante a pedra foi feita em pedaços. Oitocentos A noite já ia adiantada e Xeréias pediu a senha aos cônsules. Eles lhe deram LIBERDADE! E não se cansavam de se rejubilar por haverem tornado a entrar no gozo daquele sinal de sua antiga autoridade. Xeréias em seguida deu a senha aos oficiais de quatro cortes, aos quais, preferindo a dominação legítima à tirania, haviam abraçado o partido do Senado. 801 Pouco depois, o povo, por efeito da inconstância que lhe é peculiar, externou muita alegria pela esperança de reconquistar, com a liberdade, o poder que outrora havia desfrutado. E Xeréias tornou-se deles muito estimado. 802 Como o chefe do empreendimento que acabava de mudar a face do império, Xeréias, julgando que haveria sempre motivo de temor enquanto existisse alguém da família de Caio, ordenou que Júlio Lupo, um dos oficiais da guarda, que fosse matar a imperatriz Cezônia e sua filha. Ele foi escolhido porque tinha parentesco com Clemente e também porque havia participado da conspiração. Alguns acharam crueldade assassinar uma mulher como se ela fosse culpada do sangue dos ilustres romanos, que Caio, ele somente em seu furor, mandara derramar. Outros diziam, ao contrário, que ela era a causa principal dos males do império, pois fizera Caio tomar uma bebida a fim de prendê-lo por amor e a poção lhe perturbara o juízo. Por isso deviam considerá-la culpada de haver ministrado um veneno mortal a muitas pessoas de iminente virtude. Esse último sentimento prevaleceu e Lupo partiu para matá-la. Encontrou Cezônia estendida por terra junto ao corpo do marido, o qual estava privado de tudo até mesmo do que não se recusa aos mortos e manchada com o sangue que corria de suas feridas. A filha estava ao lado dela e ouvia queixar-se amargamente de que Caio não quiser atender aos seus muitos avisos. Essas palavras foram e são ainda hoje diversamente interpretadas. alguns acreditam que ela queria dizer que havia aconselhado o imperador seu marido a mudar de proceder adotando um estilo mais moderado a fim de reconquistar o afeto dos romanos e para não levá-los pelo desespero a atentar contra a sua vida. Outros ao contrário julgam que essas palavras significavam que tendo ouvido alguma notícia da conspiração ela havia insistido com ele para que matasse imediatamente todos os conspiradores. A princesa oprimida pela dor julgava que Lupo viera ver o corpo do marido. Disse-lhe então com lágrimas suspirando que se aproximasse um pouco mais. Mas quando percebeu que ele não respondia não teve dificuldades para compreender o motivo que o trouxera ali. Deplorando a própria condição apresentou-lhe o pescoço e insistiu que se consumasse logo o último ato daquela sanguinolenta tragédia. Esperou em seguida o golpe da morte com fortaleza admirável. Sua filha que era ainda apenas uma criança foi morta depois dela. 803 pausinha para água aqui pessoal enquanto isso deixe um like se não se inscreveu ainda inscreva-se no nosso canal se está ouvindo esse áudio pela primeira vez acesse a aba da playlist vá até a playlist deste livro história dos hebreus e inicio desde o começo lá você terá todos os livros em ordem obrigado pela presença que Deus o abençoe continuando foi esse o fim de Caio após reinar durante três anos e oito meses ele já havia demonstrado mesmo antes de ser imperador o quanto era brutal malvado voluptuoso protetor dos caloneadores covarde e por conseguinte cruel considerava a maior vantagem da autoridade soberana poder abusar dela contra os inocentes e enriquecer se com os despojos deles depois de os fazer injustamente perder a vida não podia tolerar que o considerassem apenas um homem mas desejavam loucamente ser reverenciado como um Deus e vangloriava-se das tolas bajulações do povo o freio que as leis e a virtude impõem as paixões desregradas era-lhe insuportável não havia amizade por maior ou mais antiga que fosse que lhe pudesse impedir de manchar as mãos no sangue quando encolherizado todos os homens de bem passavam em seu espírito por inimigos por mais injustas que fossem as suas ordens queria que fossem executadas imediatamente sem a menor oposição e dentre os tantos vícios que o tornaram odioso aquela abominável impudicícia inaudita e até então o levou a cometer incesto com a própria irmã tornou-o detestável a todos durante o seu reinado nada empreendeu de importante ou magnífico ou de que o império pudesse aurir alguma vantagem exceto alguns portos e cais perto de Régio e na Sicília para receber os navios que traziam trigo do Egito para Itália e que eram sem dúvida muito úteis ao povo ainda assim eles não foram terminados tanto pelo desleixo daqueles aos quais ele dera tal incumbência quanto porque ele preferia empregar o dinheiro das despesas em despesas vãs entregando-se mais ao prazer que a realização de obras dignas de um grande imperador que iria preferir o bem de seus súditos a sua satisfação particular quanto ao resto era muito eloquente muito instruído nas letras gregas letras romanas e compreendiam facilmente todas as coisas respondia imediatamente aos questionamentos que lhe eram feitos e mesmo nos assuntos mais importantes ninguém mais que ele era capaz de incutir o que empreendia sustentar porque possuía uma grande inteligência e se havia preparado para não ser inferior a germânico seu pai nem a tibério o qual esse respeito excedia a todos os outros e tomara grande cuidado em instruí-lo mas essa boa educação não o impediu de perder-se quando subiu ao trono pois é difícil para aquele que detém um poder absoluto conter a própria maldade no começo de seu reinado ele tinha como amigos pessoas de grande mérito que o estavam levando a ações que lhe poderiam grandear boa reputação e glória mas ele os afastou pouco a pouco e quando se abandonou a uma licenciosidade desenfreada sentiu de tal modo aversão por eles que não teve vergonha de empregar os meios mais infames para causar-lhes a morte e satisfazer assim a sua ingratidão e crueldade 804 devemos falar agora de Cláudio que como dissemos ia adiante de Caio quando saía do teatro sabendo da morte do imperador e vendo aquela grande perturbação ele foi esconder-se num canto muito escuro do palácio no entanto nenhum outro motivo senão a grandeza de sua origem lhe provocava temor pois ele vivera ali como um cidadão comum e procedera sempre com muita modéstia longe do barulho e do tumulto ocupava-se com o estudo principalmente dos autores gregos sem se imiscuir de maneira alguma na política a confusão todavia aumentava cada vez mais o palácio estava cheio de soldados que corriam para todos os lados com furor sem saber o que queriam e o povo também para lá corria em massa então os guardas pretorianos que estavam na primeira linha entre os soldados se reuniram para deliberar o que deviam fazer a morte do imperador não lhe causava pesar até achavam que ele bem havia merecido mas pensavam em tomar resoluções que fossem vantajosas quanto aos alemães não era a consideração do bem público que os incitava contra os que haviam assassinado o Caio sim a própria paixão o temor de Cláudio aumentou quando ele viu as cabeças de Asprenas e dos outros que os bárbaros haviam sacrificado a sua vingança manteve-se em seu esconderijo onde só se podia chegar subindo alguns degraus um dos guardas do imperador de nome Grato avistou-o mas por causa da escuridão não pôde reconhecê-lo por isso aproximou-se e ordenou-lhe que saísse dali Cláudio não quis obedecer o guarda tirou-o a força e então o reconheceu gritando aos companheiros eis aqui germânico faça-lo imperador nota de rodapé José o chama Cláudio de germânico porque o imperador era filho de germânico fim da nota de rodapé ante essas palavras o guarda o agarrou para vê-lo e Cláudio pensou que iria ser morto em razão do ódio à memória de Caio assim rogou-lhe imediatamente que considerasse a sua inocência e lembrasse que ele não tivera absolutamente parte no que havia acontecido grato grato nesse momento tomou-o pela mão e sorrindo disse-lhe não tenhas receio pela vossa vida mas pensai apenas em demonstrar uma coragem digna do império pois os deuses cansados dos males que Caio causou por toda a terra oferecem-no hoje a vossa virtude portanto subi gloriosamente ao trono de vossos antepassados enquanto o grato falava um grande número de soldados da guarda pretoriana reuniu-se em torno dele o combate violento que se travara em seu coração entre o temor e a alegria não lhe permitia sequer caminhar e então eles o carregaram nos ombros muitos vendo naquele estado julgaram que iam matá-lo e como sabiam que ele jamais havia tomado parte em coisa alguma e até mesmo algumas vezes correr a perigo de vida sobre o reinado de Caio ficaram consternados pela sua desdita e protestaram dizendo que competiam aos cônsoles julgá-lo à medida que os soldados caminhavam outros reuniam-se a eles e continuavam a levar Cláudio porque os que o carregavam os que carregavam a liteira julgando-o perdido ao vê-lo ser agarrado haviam fugido o povo abria caminho àquela multidão de romanos que enchia o palácio o qual dizem estar na parte mais antiga da Roma um número maior de soldados uniu-se ainda a eles e a alegria deles por ver Cláudio foi tão grande que disseram estar dispostos a tudo para elevá-los ao trono do império quer pelo amor e respeito que o conservavam à memória de Germânico seu pai quer porque não ignoravam os males que a ambição desmedida dos maiorais do senado havia causado quando este ainda possuía autoridade crendo que era impossível restaurar aquela forma de governo tinham de eleger um imperador e importava escolher alguém que lhes ficaria devendo obrigação Cláudio portanto se eles ia devedor daquele alto cargo com todas as suas honras e como recompensa não haveria favor que ele não lhes devesse conceder ou que não pudesse esperar dele depois que assim deliberaram comunicaram a sua opinião aos que se havia juntado a eles e todos puseram de acordo num único desígnio colocaram Cláudio no meio deles e o levaram ao acampamento para concluir aquele assunto importantíssimo sem que ninguém os pudesse impedir 805 enquanto isso se passava o senado e o povo experimentavam sentimentos opostos aquele vendo-se livre da servidão dos tiranos queria retomar a antiga autoridade este invejando-lhe a honra considerava o poder imperial um freio aos excessos dos políticos mais arrojados e uma proteção contra suas violências por isso regozijava-se com a resolução tomada pelos soldados em favor de Cláudio e esperava por seu intermédio evitar a guerra civil e outros males que Roma sofrerá nos tempos de Pompeu 806 o senado logo que soube do que acontecia no acampamento mandou dizer a Cláudio que não aceitasse ser eleito imperador pela violência que deixasse o senado cuidar do governo e escolhesse alguém dentre eles o qual com a consistência dos outros senadores agiria conforme as leis no que se referia ao bem público que ele recordasse os males que havia afligido a cidade de Roma durante a dominação dos tiranos e o perigo que ele mesmo correra sobre o reinado de Caio que seria estranho ele após condenar a tirania nos outros querer por ambição recolocar a sua pátria sob o jugo insuportável do qual acabava de ser libertada que ele ao contrário se concordasse em acatar os sentimentos do senado e em viver como antes demonstrando a costumeira virtude receberia as maiores honras porque elas lhe seriam prestadas voluntariamente e por pessoas livres que sujeitando-se às leis obteria os louvores que bem mereceram que bem merecem os homens de virtude e que caso ele não considerasse o que acontecer a Caio e perseverasse em seu intento o senado estava resolvido a fazer-lhe oposição pois além do grande número de soldados que este possuía poderia ainda amar uma grande quantidade de escravos embora sua confiança principal repousasse no socorro dos deuses que sempre auxiliam os que combatem pela justiça e nada era mais justo que defender a liberdade de seu país Verânio e Broco os tribunos enviados como embaixadores depois de falar a Cláudio puseram-se de joelhos diante dele e suplicaram-lhe que não lançasse Roma não lançasse Roma numa guerra civil e vendo rodeado por uma multidão de soldados incomparavelmente mais numerosas que os partidários dos cônsules rogaram-lhe uma vez que ele estava resolvido a subir ao trono que ao menos consentisse em recebê-lo das mãos do Senado pois era mais razoável em ser-lhe e ser-lhe-ia mais vantajoso ser elevado ao soberano poder por um consentimento geral do que pela violência Capítulo 3 O rei Agripa fortalece Cláudio na resolução de aceitar o governo os soldados que tinham abraçado o partido do Senado abandonam e se unem aos que prestaram juramento a Cláudio não obstante os esforços de Xereias para impedi-los Cláudio torna-se imperador e condena Xereias a morte ele a sofre com maravilhosa firmeza Sabino um dos principais conjurados suicida-se 807 Cláudio ciente de que o Senado estava convencido de poder reconquistar a sua primitiva autoridade respondeu com muita modéstia para não chocar os sentimentos dele porém não demorou muito a superar os seus temores em parte pela proteção que lhe prometiam os soldados e em parte pelo fato de Agripa já o haver exortado a não ser inimigo de si mesmo recusando o oferecimento de um poder que lhe permitiria governar a maior parte da terra por fim decidiu-se a tudo fazer no que dependia dele para secundar a sua boa estrela esse rei dos judeus que devia a Caio a sua coroa havia colocado o corpo do imperador sobre um leito com toda cortesia que o tempo lhe permitiu dizendo aos guardas que ele não estava morto que as feridas o faziam sofrer muitas dores e que ele tinha necessidade urgente de médicos e quando soube que os soldados haviam levado Cláudio rompeu a multidão para ir ter com ele encontrando-o em tal aflição de espírito que parecia prestes a ceder a autoridade ao senado então a gripa restituiu-lhe a coragem e o animou a não perder aquela ocasião de subir ao trono do império mal havia ele inspirado em Cláudio tais sentimentos e voltado para casa vieram dizer-lhe que o senado o estava convidando a tomar assento na companhia deles a gripa perfumou a cabeça para fazer pensar que saíra da mesa e fingindo nada saber do que se passava perguntou ao chegar o que havia acontecido com Cláudio contaram-lhe então tudo tudo que havia sucedido e rogaram que ele manifestasse a sua opinião sobre o presente estado das coisas ele declarou que estava pronto a dar a vida para manter a dignidade do senado mas julgava que eles deviam antes considerar o que lhes seria mais útil e agradável pois se estavam resolvidos a retomar a soberana autoridade precisariam de armas e soldados para não sucumbirem tão ingente empreendimento eles responderam que o senado possuíam homens e armas bem como dinheiro para fazer guerra e que poderiam ainda armar uma grande quantidade de escravos os quais dariam a liberdade agripa replicou é meu desejo senhores que o vosso intento se realize tal como desejais mas o cuidado que tenho pela vossa preservação me obriga a dizer-vos que vejo uma extrema diferença entre o grande número de soldados experientes que abraçaram o partido de Cláudio e os escravos de que falais porque estes são homens desacostumados à disciplina e que mal sabem manejar uma espada por isso sou da opinião que entreis em contato com o Cláudio a fim de suadilo de sua pretensão ao império e ofereço-me para ir com os vossos delegados a proposta foi aprovada e o príncipe partiu acompanhado por alguns senadores e depois de uma conversa em particular com Cláudio a respeito da agitação que reinava no senado aconselhou a falar com um príncipe que já se julga no trono Cláudio respondeu aos delegados que não se admirava de ver o que o senado estava ressentido da monarquia depois de haverem sido tão maltratados sob a tirania dos imperadores precedentes mas que sob o seu governo eles experimentariam uma dominação moderada de que o império teria apenas o nome e todas as coisas se orientariam conforme o parecer deles e a aprovação de todos a esse respeito não podiam duvidar de sua palavra pois eles mesmos eram testemunhas da maneira como ele viver até ali sem jamais incorrer num ato que lhes desse motivo para censura após despedir os emissários discursou perante os soldados que se haviam unido a ele e obteve deles juramento de fidelidade depois distribuiu a cada um cinco mil dracmas e gratificou os oficiais na proporção do número de homens que comandavam prometendo tratar favoravelmente todas as outras tropas onde quer que estivessem 808 no dia seguinte pela manhã antes do despontar do dia os consulis reuniram no senado reuniram o senado perdão no tempo de Júpiter Capitólio alguns senadores porém não se atreveram a sair de casa e outros partiram para suas casas de campo porque vendo o rumo que as coisas estavam tomando preferiam uma servidão tranquila a uma empresa tão perigosa como a de reconquistar a liberdade apenas uns cem deles compareceram à reunião enquanto deliberavam ouviu-se à porta um grande rumor de soldados os quais pendiam pediam que o senado escolhesse um imperador aquele que dentre eles fosse o mais digno a fim de impedir o prejuízo que o império sofreria caso fosse repartido em vários governantes este pedido tão contrário à esperança que o senado tivera de reconquistar a liberdade e o antigo poder perturbou-os ainda mais pois já estavam pressionados pelo temor de que Cláudio assumisse o trono havia no entanto alguns que pela nobreza de seu nascimento ou por alianças matrimoniais com os Césares se achavam no direito de ansiar o supremo poder Marcos Minúcio um dos mais ilustres romanos que desposar a Júlia irmã de Caio ofereceu-se para governar o império os cônsules em vez de lhe responder passaram a outros assuntos Valério Valério asiático tinha o mesmo desejo que Minúcio mas Minuciano que fizera parte da conspiração contra Caio impediu que ele se declarasse isso porque se alguém chegasse a disputar abertamente o império a Cláudio haveria uma das mais terríveis carnificinas que jamais se ouviu falar pois além de um grande número de gladiadores e das companhias de sentinelas mantidas para fazer a ronda na cidade durante a noite um grande número de remadores unir-se-ia também a eles essa extrema desordem tão fácil de se prever afastou vários senadores da pretensão ao império fosse pelo temor do perigo em que Roma se encontrava fosse pelo risco que eles mesmos correriam 809 o dia apenas começava a raiar quando Xerés apareceu com seus amigos e sinalizou os soldados que lhes desejava falar em verdade de atendê-lo no entanto eles puseram-se a gritar exigindo que eles sem demora lhes dessem um imperador desse modo o senado compreendeu o desprezo que aqueles soldados tinham pela autoridade deles e isso anulava toda a possibilidade de se restaurar a antiga forma de governo a falta de respeito dos soldados por aquela assembleia tão augusta também despertou a ira de Xeréias e dos que o haviam ajudado na conspiração contra Caio não tolerando mais que continuassem a insistir no imperador disse-lhes encolherizado que lhes daria um contanto que lhe trouxessem uma ordem de Eltico Eltico era um cocheiro a quem Caio muito havia estimado e de que se servia para os mais baixos serviços e os mais vis-místeres acrescentou a isso diversas censuras ameaçando mesmo trazer-lhes a cabeça de Cláudio e declarando que era coisa vergonhosa eles desejarem entregar o império a um tolo após ele ter sido arrancado das mãos de um louco os soldados porém arrancaram das espadas sem se dignar escutá-lo e foram com suas bandeiras procurar Cláudio a fim de se unirem aos demais que já lhe haviam prestado juramento 810 810 o senado vendo-se abandonado por aqueles que o deviam defender e sabendo que os cónsules não tinham qualquer autoridade ficou bastante indeciso o fato de haverem irritado Cláudio aumentou-lhe tanto o temor que o arrependimento por tal excesso os levou às mútuas censuras no meio dessa balbúrdia Sabino um dos que havia matado Caio adiantou-se e afirmou que os mataria todos para não terem de suportar que Cláudio subisse ao trono e se iniciasse uma nova escravidão disse a Xeréias com grande a dor que era estranho que ele tendo sido o primeiro a atacar o tirano agora se permitisse continuar a viver sem que sua pátria houvesse reconquistado a liberdade Xeréias retrucou que não tinha amor à vida mas queria antes saber quais eram os sentimentos de Cláudio 811 Enquanto isso os soldados se dirigiram de todas as partes ao acampamento para se unir a Cláudio Quinto Pompeu um dos cônsoles foi também com eles mas como era odioso aos soldados porque haviam exultado o senado a manter a liberdade vieram a ele de espada na mão e o teriam matado se Cláudio não os impedisse após livrá-lo daquele perigo convidou-o a sentar-se junto dele não houve a mesma consideração para com os senadores que o acompanhavam pois eles foram proibidos de se aproximar de Cláudio para saudá-lo alguns chegaram a ser feridos entre eles Apônio e não houve um só que não tivesse corrido grave perigo de vida o rei Agripa entretanto aconselhou Cláudio a tratar com gentileza aquelas pessoas que eram as principais do império porque do contrário não haveria mais ninguém da nobreza com quem ele pudesse governar ele aprovou essa divergência e pediu imediatamente ao senado que se reunisse em seu palácio para onde ele fez levar em Liteira através da cidade acompanhado pelos soldados que afastaram o povo 812 por esse mesmo tempo Xeréas e Sabino que haviam sido os mais influentes na conspiração não tiveram receio de se apresentar em público contra a ordem de Pulion a quem Cláudio pouco antes nomeara capitão da guarda pretoriana mas Cláudio logo que chegou ao palácio reuniu seus amigos e condenou Xeréas à morte eles não podiam no entanto deixar de reconhecer que a ação que ele havia praticado fora gloriosa porém o acusaram de traição e acharam que a sua morte traria segurança ao imperador levaram-no então ao suplício com Lupo e vários outros conjurados conta-se que ele demonstrou maravilhosa firmeza e que além de não alterar o rosto censurou a fraqueza de Lupo ao vê-lo chorar porque lhe haviam tirado a túnica disse que um lobo Lupo significa lobo em latim jamais sentia frio no meio da grande multidão que o rodeava ele perguntou ao soldado que o iria executar se ele estava bem treinado naquele ofício e se sua espada estava bem afiada pediu depois que lhe trouxessem a espada com a qual havia matado Caio um único golpe decepou-lhe a cabeça Lupo no entanto recebeu vários golpes porque o medo fazia com que a balançasse alguns dias depois celebrou-se a festa na qual os romanos faziam ofertas pelos parentes mortos e o povo as lançou ao fogo em honra a xeréias pedindo que ele lhes perdoasse a ingratidão dessa forma chegou ao fim aquele que deixou o cérebro e a memória por um empreendimento tão generoso concebido mantido com tanta perseverança e tão corajosamente executado 813 Quanto a Sabino Cláudio não se contentou em perdoá-lo mas o conservou no cargo dizendo que não podia faltar a palavra dada aos que haviam envolvido ele na conjuração mas esse generoso romano incapaz de resignar a sobreviver a supressão da liberdade pública matou-se com um golpe de espada libertando-se de uma vida que a sua coragem tornaria insuportável Capítulo 4 O Imperador O Imperador Cláudio confirma o reino a Agripa e acrescenta-lhe a Judéia e Samaria entrega o reino da Cálce da Herodes irmão de Agripa e promulga editos favoráveis aos judeus 814 Os primeiros atos de Cláudio após restaurar o soberano poder foram à dispensa de todos os soldados que lhe eram suspeitos e à confirmação de Agripa no reino que este havia recebido de Caio a esse respeito promulgou um edito pelo qual depois de lhes dedicar grandes honras e elogios acrescentava aos seus territórios a Judéia e Samaria achando que eles lhe pertenciam por justiça porque haviam sido de o rei Herodes seu avô deu-lhes ainda de sua parte o reino de Abelá que pertencia a Lisânias com todas as terras do Monte Líbano a aliança desse príncipe com o povo romano foi gravado em uma lâmina de cobre que se colocou no meio da grande praça do mercado de Roma 815 a Antíoco que havia sido despojado de seu reino o novo imperador entregou Comagena e uma parte da Cilícia a Marco filho de Alexandre Lisímaco a Labaxe por quem nutria um afeto particular que tivera a direção de todos os negócios de Antônia sua mãe ao qual Caio mandara prender Cláudio deu por esposa Berenice filha de Agripa Marco porém morreu antes das núpcias então Agripa deu a encasamento a Herodes seu irmão para o qual conseguiu Decláudio o reino da Cálcida 816 816 Aconteceu nesse mesmo tempo uma grande divergência entre os judeus e os gregos que moravam em Alexandria os primeiros tendo sido muito oprimidos e maltratados pelos habitantes de Alexandria durante o reinado de Caio logo que souberam da notícia de sua morte tomaram as armas Caio escreveu ao governador do Egito que acalmasse aquela agitação e enviou a rogo dos reis Agripa e Herodes um edito a Alexandria e a Síria os termos eram estes Tibério Cláudio César Augusto Germânico príncipe da república fez o edito que segue constando de diversos registros que os reis do Egito há muito tempo permitiram aos judeus que moram em Alexandria desfrutar os mesmos privilégios que os demais habitantes Augusto depois de anexar essa cidade ao império confirmou-lhes estes mesmos direitos e ele os usufruíram pacificamente sob Áquila e outros governadores que lhe sucederam bem como a permissão concedida por esse mesmo imperador para que quando seu etinarca morresse elegesse um outro permitiu-lhes também viver segundo suas leis e no exercício de sua religião sem serem perturbados quando Caio quis fazer se adorar como um deus todavia os outros habitantes de Alexandria tomaram essa ocasião para incitar o príncipe contra eles porque se recusavam a obedecer a uma ordem tão ímpia e como nada seria mais injusto que persegui-los por esse motivo é nosso desejo que eles sejam mantidos em seus privilégios e ordenamos uns e outros que vivam em paz para o futuro sem promover perturbação alguma esse mesmo imperador enviou outro edito a todas as províncias do império romano cujo conteúdo era o seguinte Tibério Cláudio César Augusto Germânico sumo sacerdote da república e consul designado pela segunda vez os reis Agripas e Herodes que são nossos amigos muito particulares rogam-nos que permitíssemos aos judeus esparsos por todo o império romano viver segundo as suas leis como de fato o permitimos nós de boa mente o concedemos aos que moram em Alexandria não somente em consideração a dois tão grandes intercessores mas também porque julgamos que o afeto e a fidelidade que os judeus sempre demonstraram pelo povo romano os tornam dignos de receber essa graça assim é nosso desejo que nem mesmo nas cidades gregas eles sejam impedidos de usufruir esses favores pois o divino Augusto os manteve e que possam desfrutá-los no futuro em toda a extensão do império desse modo por essa prova de nossa bondade estarão eles também obrigados a respeitar a religião dos outros povos e a se contentar em viver essa plena liberdade e para que ninguém disso possa duvidar ordenamos que o presente edito seja publicado não somente em toda Itália mas enviado por nossos oficiais aos reis e príncipes fora dela e afixado em lugar visível durante 30 dias Capítulo 5 Último capítulo da leitura de hoje Obrigado pela presença deixem o like e compartilhem o canal O rei Agripa retorna ao seu reino coloca no tesouro do templo a cadeia de ouro que era uma lembrança de sua prisão e designa o novo sumo sacerdote irrita-se com a insolência dos dórios que haviam colocado na sinagoga uma estátua do imperador 817 Depois que esses editos pelos quais o imperador Cláudio demonstrava tanto afeto pelos judeus foram publicados e enviados a Alexandria e a todos os outros países sujeitos ao Império Romano Ele permitiu a Agripa a quem havia acumulado de honras e benefícios voltar ao seu reino e entregou-lhes cartas de recomendações endereçadas aos governadores e aos intendentes das províncias Logo que chegou a Jerusalém Agripa cumpriu com sacrifícios os votos que fizera a Deus obrigou os nazarenos a cortar o cabelo e realizou todas as outras coisas que a lei determina Ele também mandou colocar no templo no lugar onde é guardado o dinheiro consagrado a Deus aquela cadeia de ouro com a qual o imperador Caio lhe presenteara e que era do mesmo peso do grilhão de ferro com que Tibério não tivera vergonha de prender suas mãos reais a fim de que estando expostas ao público nelas se pudessem ver um ilustre exemplo das vicissitudes da vida e saber que quando elas privam os homens das honras que desfrutavam Deus pode reerguê-los e restaurá-los em uma prosperidade ainda maior não havia ninguém a quem essa cadeia assim consagrada não desse a conhecer que o príncipe após ter sido posto na prisão por um motivo menor e contra o respeito devido a alguém de uma origem como a sua dela não somente havia saído gloriosamente como também subira ao trono porque assim como as potências mais elevadas caem fácil e repentinamente as que estavam caídas erguem-se com mais glória pela inconstância e pela revolução das coisas humanas 818 depois de cumprir todos os seus deveres para com Deus o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de Teófilon filho de Anano e entregou-o a Simão cognominado Cantara filha de Boeto sumo sacerdote cuja filha como dissemos Herodes o Grande havia desposado Simão tivera dois irmãos que também haviam sido sumo sacerdotes e vimos que outrora sob o reinado dos macedônios a mesma coisa aconteceu aos três filhos de Simão sumo sacerdote filho de Onias que foram sumo sacerdotes como o pai depois que Agripa dispôs tudo o que se referia ao supremo sacerdote não quis deixar sem agradecimento o afeto que os habitantes de Jerusalém lhe haviam demonstrado e para mostrar-lhes a sua generosidade perdoou os impostos de cada família todos os impostos que deviam pagar e honrou Silas que jamais o havia abandonado nas dificuldades com o cargo de general das suas tropas 819 pouco tempo depois alguns moços de Dórida demonstrando a sua temeridade de insolência atreveram-se sob o pretexto de piedade a colocar uma estátua do imperador na sinagoga e como nada poderia ser mais contrário e injurioso às nossas leis a Agripa ficou tão irritado que foi imediatamente procurar Petrônio que tinha o comando do exército na Síria o governador mostrou que estava não menos surpreendido que ele ante a tão grave impiedade e escreveu aos que haviam tido a ousadia de cometê-la nos termos que se seguem A carta de Petrônio será lida no próximo capítulo Obrigado pela presença Deus os abençoe Shalom Baruch Hashem A carta de Petrônio